Você sabia que chegou um novo Godzilla F que tá aqui no Roblox? E eu quero muito mostrar pra vocês essa novidade insana 3, 2, 1, e olha só o Godzilla F! Ha ha ha! Olha isso, cara! Que coisa mais insana! Pera aí, deixa eu mostrar ele de perto aqui pra vocês Que ele tá muito legal Cara, olha isso, cara! Como que pode um negócio desse, mano? É a primeira vez que tem um Godzilla F E basicamente os requisitos pra você conseguir ele no jogo São todos os Kaijus level máximo E ele é incrivelmente insano, cara! Ele é literalmente feito de pedra, né? O Godzilla F tem uma pele aí muito rígida E ele é bem, mas bem devagar Mas com toda certeza é um dos Kaijus que a galera mais vai gostar de ver aqui no canal Porque tem muita gente que tava esperando esse Godzilla F! Em comparação a um Kaijus relativamente normal É óbvio que esse aqui é o Anguirus, né? Mas a gente tem aqui um tamanho razoavelmente grande Acho que assim dá pra ver melhor O Anguirus e o Godzilla F! É, eu acho que tem uma diferença pequena E é óbvio que ele tem algumas habilidades E a gente vai mostrar tudo pra vocês nesse vídeo aqui Então eu sou o Vera E você já vai deixando o gostei do vídeo E comentando aí o quanto você ama o Godzilla F! É sério, mano! Dá like no vídeo pra ajudar! Beleza, Godzilla! Deixa eu te falar, cara! O que que você faz? Ahn... Mostra pra mim! Vamos ver a sua... Nossa! Ele tem uma mordida! Caraca, mano! É a mordida mais insana do universo! Olha isso, velho! Faz um barulhão extremamente alto essa mordida, cara! Ok, ok! Você morde e quanto de vida você arranca se você der uma mordida? Me morde aí, deixa eu ver! Na teoria, ele teria que abaixar pra me alcançar Olha isso! Ele é tão grande que é difícil me acertar! Vai tentando me morder aí! Aí, ó! Ele arrancou 700 de vida com uma mordida! É uma mordida! Ok, 700 de vida com uma mordida é bastante, né, cara? Meu Deus! Tá bom! E o que mais você faz, Godzilla F? Mostra aí pra mim, mano! Nossa! Ele tem um arranhão! Caraca! Deixa eu mostrar melhor aqui pra vocês! Olha isso! Caraca! Muito louco, velho! É um arranhãozão brabíssimo! E esse arranhão dá quanto de vida? Deixa eu ver... 725 de vida! É, bastante! É quase o mesmo tanto que a mordida! Um pouquinho mais que a mordida! Então, se ele der uma mordida e um arranhão, o Angro some de montão! Caracas, velho! O cara é agressivo! O que mais você faz, ô Godzilla Earth? Mostra aí, mano! Ele tem um pisão, cara! Um pisão! Deixa eu ver aqui o quanto de dano dá esse pisão! Pisa aí, Godzilla! Ah, é! Tem tempo de recarga, óbvio, né, fera? Pelo amor de Deus! Tá achando que ele vai usar pisão pra sempre aí! Por volta de 900 de dano! 750 mais... 800 de dano! Caraca, 800 de dano num pisão, velho! É bastante dano, hein! E é bem legal a animaçãozinha, ele dá um pisão, literalmente! Ele só não pode ser muito OP, porque senão perde a graça do jogo! Mas eu até entendo o lado dele ser... Bem gigante, né? Isso acaba dificultando um pouco pra ele acertar outros Kaijus! Porque na maioria são todos pequenos em comparação a ele! Tudo bem que eu devia ter pegado um Kaiju maior, né? Falha minha! E aí, Godzilla, o que você faz mais? Consegue me mostrar? Ele fica parado! Meu Deus! Ele vai fazer alguma coisa muito épica! Meu Deus! Caraca, velho! Olha que insano! Eu não sei se isso foi um início de bafo atômico ou se foi um grito, porque... Meu amigo foi muito louco, velho! Caraca, foi muito da hora, mano! Esse grito parece um bafo atômico, sei lá, é muito bizarro! Eita, olha isso! Olha isso! Ele dá um pisão pra frente, abre os braços e dá o gritão dele, mano! Estrondoso! Cara, bizarro, mano! Muito, mas muito épico! Vamos ver qual o último segredo que esse Godzilla Earth tem pra mostrar pra gente! E se você chegou até aqui no vídeo, comenta aí... Godzilla Earth! Eita, nós! Que isso! Olha isso, mano! Caraca, velho! Muito louco, mano! Ele dá um pra frente e um passo pra frente, no caso um pra trás, mano! Muito legal! Ele tem mais habilidades que a gente vai tentar mostrar pra vocês daqui a pouquinho, certo? Então a gente vai tentar você sair e daí eu já volto pra vocês! Pra vocês vai ser assim, ó! Ainda faltam cinco habilidades pra mostrar! Então se você chegou até aqui, parabéns! Você vai ver aí o melhor do Godzilla Earth! Bora lá, Godzilla! Godzilla, o que mais você tem pra mostrar pra galera? Ele mostrou apenas três habilidades! Que é uma mordida, um arranhão e um pisão! Agora ele tá no computador e vai mostrar mais uma pra vocês! E depois mais quatro! Vai, Godzilla! Godzilla, qual que é a sua próxima habilidade? Uou! Caraca, ele tem uma caudada! Meu, essa habilidade com toda certeza dá o que falar! Porque, meu amigo, o tanto de dano que isso deve dar! É, eu vou aqui só pra testar pra vocês, hein! Porque eu amo a Alcateia! Vai, Godzilla! Dá a sua rabada! 750 de vida numa rabada! Meu Deus do céu! Então o combo dele, se ele der todas as habilidades, acabou pra você! Basicamente isso! Que que foi isso? Fiquei com medo agora! É, Godzilla Earth, você tá bem? Bora, Godzilla Earth! Mais uma habilidade! Mostra pra eles que você é quem manda, cara! Meu Deus, vai acontecer! O poderoso! O raio atômico! Caraca, mano! Mas é um tiro só! Esse é o raio atômico com um tiro só! Pim! Já era, mano! Olha isso, cara! O raio atômico! Mano! Olha aí, ó! Olha aí, ó! Olha aí, ó! Olha aí, ó! Nossa, velho! É só um tirinho, sabe? Só um piu! Já era! Porque o Godzilla Earth, o que acontece? Ele tem o bafo atômico dele, só que ele tem um negócio que gera o bafo atômico! Não sai exatamente da boca dele! Olha só! É diferente, cara! Não sei explicar! É diferente, mano! Mas é bem legal! Bem interessante, né? O que mais você tem pra eles, Godzilla Earth? Bora aí, mano! Ah, é! Esqueci! Vamos testar o dano! Vem, vem, vem! Taca em mim! Nossa! Mais um bafo atômico! Meu Deus! Calma aí! Lança o último em mim aí pra ver se ele dá dano! De ver se você consegue acertar em mim! É meio difícil acertar mesmo! Meu Deus! Eu quase fui... Virei pó! Caraca, mano! Eu quase virei pó com uma arraiada, velho! Que que é isso, Godzilla Earth? Que agressividade! Que violência! Bora, bora! Quero ver o próximo, mano! Mostra aí! Olha só, cara! É um raiozão atômico também! E eu também tomei muito dano! Mas bastante mesmo, cara! Muito insano! Mas foram apenas três! Faltam mais duas que agora ele vai ter que se carregar pra usar essas duas últimas! Vamos ver! Modo O Potência! Vambora, galera! Ele tem aí, ó... Meu Deus! A caudada atômica! Que que é isso, cara? A caudada atômica é insano! Mano, muito louco, velho! E ele também carregado tem... Ah, eu nem quero testar em mim qual que vai ser o dano, porque eu sei que é muito! E ele carregado tem o... É, descarregou! Acho que acabou a bateria do Godzilla Air! Bora, Godzillão! Mostra a sua última habilidade sobrecarregada! E vai rolar! Vai rolar! Meu Deus, cara! Vai, vai, vai! Usa a habilidade agora! Três, dois, um e... O que que ele fez? Não entendi! Ele deixou eu surdo? Meu Deus! Que isso? Uma supernova! Que que é isso, cara? Ele criou meio que uma supernova atrás dele, em volta dele! Caraca, velho! Isso foi muito, mas muito louco, cara! Como assim? Cara, nunca que eu ia ver uma supernova tão da hora dessa, cara! Isso, com certeza, foi muito insano! Mas é isso aí! Esse foi o Godzilla Air! Testamos tudo o que nós pudemos aqui! Se você gostou, deixa o like no vídeo, compartilha e assiste os vídeos aí da tela! Um beijão no seu coração e até amanhã! Vídeo todo dia pela manhã e pela tarde! Um abraço e até mais! Valeu, KT!